Olá turminha, sou a professora Rosana de Arte, faço parte da equipe de professores da rede municipal de Itapebi e vim aqui hoje apresentar um tema muito interessante. Hoje vamos estar falando de espaço. Quem nunca imaginou entrar no foguete e viajar pela Via Láctea e encontrar, quem sabe, algum ETzinho e participar de uma aventura emocionante. Mas nessa aula de hoje vou apresentar para vocês uma artista que usa a arte mais a tecnologia, a Mariko Mori, que nasceu em Tóquio em 1967. A Mariko fez essa escultura em fibra de vidro um disco voador e também essas esculturas usando um material chamado Tecnogel. A Mariko utiliza muito arte e tecnologia e hoje eu vim aqui para apresentar para vocês usando material reciclado. Em primeiro lugar vou começar com vocês fazer o monóculo. Aqui está o exemplo. Qual material que usei? Caixa de ovos, um palito de churrasco. O que que vocês precisam fazer? Primeiramente, cortar três pedacinhos e desses pedacinhos vocês podem estar utilizando tinta guache, pintando cada um deles, tá? Pode ser branco, verde, a cor que vocês preferirem e depois cada um usa a sua imaginação. Façam os risquinhos de vermelho, de azul, da cor que vocês gostarem mais. E por último, a minha sugestão aqui foi pegar três botões e colar aqui na frente. Porém, se vocês não quiserem, com a ajuda de um adulto, a hora que pegar o palito de churrasco, tá? Podem furar também e, de repente, conseguir pintar aqui e fazer os olhinhos de preto. Com a ajuda de um adulto, peça para colar o palito de churrasco, ficando assim. E aí, é só começar a brincadeira. Turminha, esse monóculo é de um marciano. Vocês perceberam? Olha lá! Três olhinhos, todos para vocês brincarem. Usem e abusem e usem muita a imaginação. Vamos agora partir para o segundo exemplo que eu trouxe para vocês. Vocês vão precisar de um rolinho de papel higiênico, tá? E vão precisar também de um rolinho de papel toalha. E mais um material necessário será um pedaço de papelão para a gente poder colar o rolinho. Pode pintar, utilizem a cor que vocês quiserem. E aí, vocês vão precisar de uma folha, pode ser sulfite, fazer carinhas. Desenhe uma carinha triste, uma carinha feliz, uma carinha zangada. E recortem essa carinha e colem no rolinho de papel higiênico, tá? Embaixo, para a gente poder colar isso na base, vocês vão precisar picotar um pedacinho e aí passar cola e deixar colando. Esperem secar. Enquanto isso, nós vamos pegar o rolinho de papel toalha e vamos fazer um desenho de um astronauta, tá? Lembrando, fiz o desenho do astronauta, a roupinha dele. Eu vou precisar cortar aonde vai ficar o rosto, a carinha dele. Terminando isso, depois que secou a nossa carinha, o que nós precisaremos fazer? Vamos colocar aqui dentro e olha lá, o astronauta está zangado. E conforme vocês forem virando, as carinhas vão aparecendo. Vamos lá. Zangado, triste, chorando. Olha, esse está feliz. Esse está sorrindo muito. E esse daqui está bem zangado. É uma atividade para brincar com você, com a sua família. E sempre peça ajuda de um adulto quando precisar usar a tesoura. A minha tesoura tem ponta. Por isso, na hora de usar, sempre peça ajuda desse adulto. O terceiro que eu vou apresentar para vocês é um material bem interessante que todo mundo adora quando vai em festa de aniversário. Vocês vão utilizar dois pratinhos de bolo e vão utilizar também um outro. Esse meu aqui, tá? Que vai ser a tampinha. Pode ser mais alto. Também tem esse outro que é um pouquinho mais baixo. Esse daqui é um disco voador de um marciano, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, desenho marciano, igual, lembra? Três olhinhos, tá? Caprichem no desenho. Pintem e deixem de lado. Enquanto isso, vocês vão precisar dos dois pratinhos que vocês vão colar. Se for branco, usem tinta e pintem à vontade. Caso contrário, se vocês utilizarem colorido, apenas terão o trabalho de colar. Pode estar enfeitando todos eles, tá? E terminando, peguem o marciano que vocês deixaram, colem a base aqui no meio dos pratinhos e a tampinha que vocês vão fechar o disco voador. E aí, é só esperar secar e partir para a brincadeira. E por último, tá? Vamos fazer um foguete, tá? O foguete nós vamos precisar de um rolinho de papel higiênico, precisaremos também de um cone, peça a ajuda de um adulto, peça para a mamãe e o papai fazer junto com vocês, tá? Vamos precisar também de pedaços de papelão para colar e fazer a asa. Precisamos também de papéis coloridos. Caso vocês não tenham, usem revista, jornal, panfleto ou até mesmo uma sacolinha de supermercado que a mamãe tem em casa. E aí, vamos iniciar. Vamos pegar o rolinho de papel higiênico e vamos pintar. Usem e abusem das cores que vocês mais gostam. Aqui, pintei de preto, mas vocês pintem da cor que vocês mais gostarem. O cone, vocês vão colocar na parte de cima, tá? Usando cola. Se precisar, sempre peça ajuda de um adulto. Depois de ter feito as três asinhas, chegou a hora de colar, cada uma na sua extremidade. E por último, vamos ter que colar o papel colorido. Passem cola dentro do rolinho e vai colando um a um. Usem e abusem da imaginação. E por último, aí agora é só brincar. Cada um com o seu foguete. E façam uma bela viagem espacial. Turbiga, essa é a nossa aula de hoje. Por enquanto, estamos nos despedindo. Não esqueçam sempre de lavar as mãos. Fiquem em casa, se protejam. E um grande abraço e até a próxima aula.